Gostou, né? Ah, não. Hoje dá gosto de falar de futebol, hein? Gostou, né, seu Samuel? Final de semana espetacular. Então dá boa tarde aqui. Tudo bem contigo? Tudo bem. Boa tarde pra todo mundo. Teve vitória no sábado e teve vitória no domingo. Uma no Beira Rio, a outra na Arena, né? E aí, Samuel, os objetivos da dupla Grenal, eles começam a ficar cada vez mais consolidados. Quais são os objetivos da dupla Grenal? O do Inter. Nesse momento do campeonato, muito claro. Um lugar entre os quatro primeiros colocados, tá? Que dá, independente de quem é que vai ser campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, aquela vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Mais tempo de planejamento, mais tempo pra se reforçar. Certeza do dinheiro no bolso. Certeza do dinheiro no bolso sem ser eliminado em fases anteriores, né? E isso é uma garantia. É bom pro clube, é bom pra torcida, é bom pro jogador. E pro Grêmio, Samuel, é o que o Grêmio briga na Série B, né? O título ficou muito distante. O Grêmio tem que estar também entre os quatro, mas pra subir. E o Grêmio já conseguiu consolidar o seu lugar entre os quatro na terceira colocação. Abriu distância pro Vasco e abriu distância pro Londrina, que é o quinto colocado. Inter em segundo e Grêmio em terceiro, é isso? Isso aí. Isso aí, essa é a rodada. Essa foi a rodada, ou isso ficou de saldo da rodada. Sobre o Grêmio, tá? Reestreia do Renato. O Grêmio saiu perdendo aos três minutos de jogo, ou seja, o jogo começou 1x0 pro Vasco. Olha que lance bizarro. O jogador do Grêmio chuta a bola, ela bate na mão do jogador, os jogadores do Grêmio desistem do lance. E o goleiro já tava pulando, né? O goleiro já tinha caído. Já tinha dado o pulo, o bote. Os jogadores do Grêmio queriam pênalti. Eles não se deram conta. Muitos, metade, nem viram que foi gol. E nesse contra-ataque do Tassiano pro Biel, e aí na velocidade ninguém segurou ele, o Biel devolve pro Tassiano. Nossa, o jogado foi muito bonito, né? Foi muito bonito. Foi uma jogada bonita. E Samuel, quando a gente erra aqui, o pessoal manda mensagem, o pessoal critica e tudo mais. Quando a gente acerta, a gente tem que falar, né? O Tassiano, com o Renato, ele faz o cara jogar, não sei o que que acontece. O nome do Tassiano, ele seria avaiado no alto-falante até a rodada anterior. Jogou um golão, Tcherno. Foi bem. Entrou logo no começo porque o Campas se machucou, entendeu? Melhorou o cuidado do Tassiano no lugar do Campas? Tassiano no lugar do Campas? É que nem deu pra ver o Campas, coitado do cara. Minutos, né? Cinco minutos, o cara teve que sair, né, Samuel? Foi a primeira virada do Grêmio na Série B, ou seja, o time demonstrou um poder de reação. Jogou bem no primeiro tempo e a gente precisa falar do Breno, tá? Porque se não fosse o Breno, pelo menos em duas oportunidades, o Vasco teria feito o gol. A primeira foi naquela ali, tá? No chute do Nenê, queima a roupa, Samuel. Defesa de puro reflexo. E a segunda foi no segundo tempo. Daqui a pouco a gente vai ver também uma cabeçada do jogador do Vasco dentro da pequena área. Ah, mas foi em cima dele. Não, ele foi na bola. Exato. Só que o cara tem que ter muito reflexo, né, Samuel? Senão o cara não consegue defender aquela bola. Baita de uma defesa. Erramos mais uma vez o público, todos nós, e a arena do Grêmio e o Renatão também. 50 mil e 800 torcedores, quase 51 mil. É esse lance aí, ó. Só pra gente não deixar passar. Olha lá. Olha, ele foi na bola. É. Entendeu? Então, o Breno também tinha perdido alguns pontos com o torcedor, tá? Começando a reconquistar o seu espaço. Dessa forma, Samuel, o Grêmio foi bem. O Grêmio venceu. E olha que situação. O Vasco, que perdeu pro Grêmio, tá a um ponto do quinto colocado. É uma rodada. Pode não subir. Pode não subir. Pode não subir. Pode ir pro terceiro ano na segunda divisão. O que não é bom pro futebol brasileiro, né, o Vasco na segunda divisão. Não é. Não é bom. De fato, não é bom. Mas, Samuel, é isso aí. O Cruzeiro tá no terceiro ano já. O Vasco tá no segundo. O Grêmio tá no primeiro. Se não se espichar, não sobe. Grandes clubes, né? Esse foi o gol bem no comecinho, ó. Três minutos de jogo. O Grêmio já se reapresenta hoje. Já joga na sexta-feira contra o Novo Horizontino fora de casa. Fala de marcação ali ou não? Fala de... Deixaram o homem sozinho e chutar? Ah, sempre tem alguém aí, né? Que falha, né, Samuel? Na entrada da área. O cara chutou de primeiro. E foi bonito o gol também, né? A gente não pode deixar de falar aqui. Não, um chutaço, né? É. E aí todo mundo pedindo o pênalti. Metade do time parou. Os caras não viram gol, Samuel. E fez bem o árbitro, né? Fez bem o árbitro. Deixou seguir, senão seria pênalti, né? Porque ela estava indo em direção ao gol. Mas muito melhor. E olha o lance que você falou. O Tassiano tocou para o Biel. Na velocidade, dificilmente alguém vai parar ele, né? Ele tem os limites técnicos, mas na velocidade ele é muito forte. É o Papaléguas. Quase isso. E aí, Samuel, nós estamos falando com 19 minutos do primeiro tempo, tá? Ou seja, em 19 minutos de jogo, já tinha três gols na arena do Grêmio. Um do Vasco e dois do Grêmio. Olha o Campas do Vasco. Será que é grave a lesão? Aparentemente é grave. É grave. É aquela que ele vai ficar ali, olha, umas três semanas, quatro semanas, no mínimo afastado, tá? É um jogador que estava buscando o espaço dele. Show da geral? Show de toda a torcida, né, Samuel? Porque quando se vai em quase 51 mil torcedores no estádio para apoiar o time, para apoiar o treinador. E aqui, Samuel, como é que eu vou explicar isso sem querer fazer comparações? É meio difícil. Então vamos fazer comparação logo. Se via o time um pouco mais vibrante dentro de campo. Se via o time um pouco mais comunicativo. Olha essa defesa, gente. Essa defesa foi muito bonita mesmo. Se via um time um pouco mais ligado. E isso é o reflexo da chegada do Renato, né? O pessoal parecia mais contente, mais satisfeito. No fim do jogo, todo mundo rindo, se abraçando. O ambiente mudou, Samuel. Não sei se vai ser assim até o final. Não sei se o Renato vai ficar para o ano que vem. O Renato também tem as suas limitações como um técnico. Mas que nesse jogo aí, deu praticamente tudo certo, deu. E o Grêmio, se faltavam cinco vitórias, agora faltam quatro. E restam nove rodadas para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B está muito mais adiantada do que a Série A, tá? A Série B termina antes. Então é jogo atrás de jogo. E vai acabar antes realmente ali no mês de novembro. Quatro vitórias, então, de nove jogos, né? Essa é a projeção. Pode ser menos. Se os de trás também não vencerem, diminui, né? Na pior... Mas a projeção aponta para isso. Falta pouco, então. É o Grêmio na primeira divisão. Está com o pé lá na primeira divisão. Está com o pé. Está com o pé e um pouquinho os dedinhos do outro já. Já? É. Muito bom. E do Colorado, o que a gente fala? O Colorado, no sábado, tá, Samuel? E também com o público, olha, de 30 mil torcedores. É bastante gente, né? Para um confronto com o Cuiabá. Pode colocar na tela aí. O Inter martelou, o Inter tentou, o Inter insistiu. E fez esse gol aí com o Alemão no segundo tempo. Aquele mais sem esperança, Samuel, aquele mais pessimista, já estava imaginando que ia acabar 0x0 esse jogo, tá? Mas o Inter tentou, o Inter batalhou, o Inter insistiu, o Inter chutou, o Inter finalizou. O Cuiabá praticamente não chutou uma bola ao gol do Internacional, tá? O Inter foi quem tomou a iniciativa. E aquela história, Samuel, chegou o momento do campeonato que tem que ganhar ou ganhar. Ah, mas não sei o que, ah, não interessa. Não interessa, tem que ganhar. E foi isso que o Inter fez. Esse lance tem duas bolas na trave em sequência, né? Do Wanderson e do Alemão. Inacreditável. Tá? Enfim, o Alain Patrick errou esse gol. O Inter perdeu muito gol. E a rodada, tem gente dizendo que foi quase perfeita. Para mim foi perfeita, Samuel. Porque eu já deixei aqui meu manifesto de que o Inter não vai conseguir ser campeão brasileiro. A distância para o Palmeiras é de oito pontos. E não é que o Inter não vai ser campeão brasileiro pelo que o Inter faz. O Inter não vai ser campeão brasileiro pelo que o Palmeiras vai fazer, entendeu? O Palmeiras já tem vantagem. O Palmeiras já foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, quando ele podia, de repente, tirar um pouco do foco para investir ou preservar jogadores. Então, para mim, a rodada foi perfeita. O Flamengo não ganhou. O Corinthians não ganhou. O Fluminense ganhou e encostou no Inter, mas já estava atrás do Inter. Ou não mudou nada na situação. E o Inter conseguiu assumir a vice-liderança no campeonato brasileiro. Samuel, isso é um fator que tem que ser muito ressaltado. E já começou a ser ressaltado pelos próprios dirigentes, que reconheceram tudo o que está sendo feito. E o primeiro ponto já foi pensar no ano que vem, ainda no mês de setembro. O Mano Menezes teve o contrato renovado na sexta-feira. E é o primeiro grande acerto da diretoria do Internacional neste fim de ano, neste fim de temporada. O segundo, o Inter já está procurando Mercado, Depena, Vanderson, todos esses jogadores que estão indo muito bem nesse campeonato brasileiro para renovar contrato. O Depena chegou como um desconhecido. O Depena é titular absoluto desse time do Inter. O Mercado, zagueiro, titular desse time do Inter, quase não toma gol jogando ao lado do Vitão, que foi outro grande acerto da diretoria do Internacional. Quem mais, Depena, o Vanderson. Samuel, todo mundo quer contar com o Vanderson. O Inter foi lá e tirou esse coelho da cartola. Ah, porque não faz gol, não faz isso, não faz aquilo. O desempenho do Vanderson está justificando. Tem que permanecer. E o Inter já abriu negociações para contar com todos esses jogadores. Esse lance polêmico aconteceu no fim do jogo, tá? O Cuiabá teve um pênalti assinalado ao seu favor. O árbitro marcou o pênalti no campo. E o árbitro de vídeo foi chamado. E aí? E aí, o Tyson não tem nada o que fazer ali, cartão amarelo para ele. E aí ele reviu que na origem da jogada, teve falta no jogador do Internacional. Aí se teve falta, não pode... Ó, ele anula e dá falta para o Internacional. Ou seja, o Inter escapou no fim do jogo ainda, tá? Porque foi pênalti. Ele não... Como é que eu vou dizer assim, ó? Ele não cancelou o pênalti achando que não foi pênalti. Ele cancelou o pênalti por uma falta num outro lance da mesma jogada. Foi claro? Claro. Foi claro? Foi claro. Teve falta, né? A consequência foi um pênalti lá na frente, mas teve falta. Exatamente. Não foi que o pênalti não existiu, que é o que a gente mais vê no VAR, né? Existiu, mas foi... Não podia ter existido a jogada. Não podia ter existido a jogada. Perfeito. E dessa forma o Inter chegou à vice-liderança do campeonato brasileiro. Dito isso, não entre em bola dividida. Com a solução financeira, a vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Boa tarde para ti, Felipe. Boa tarde para você que está acompanhando aqui o esporte. Olha só, hoje é segunda-feira, é momento de você repensar a tua vida financeira, ver aonde tem ido todo o teu salário, meu amigo. Você já recebeu o salário do mês de setembro e já foi todo. Não pagou nenhuma dívida ou pagou todas as dívidas e não sobrou nada. Solução financeira vai dar um jeito nisso. 983247244. A gente promete e cumpre. Reduz todas as tuas dívidas em até 70%. Dá uma olhada nesse recado. Meu nome é Claudinei dos Santos, financei este carro. Minha dívida era de R$ 12.881. Com a solução, eu fiz a quitação de R$ 4.560. Eu economizei R$ 8.321. Faça como eu, venha com a solução financeira. R$ 8.000 na mão dele, o carro na garagem e paz, né, meu amigo? Chega de telefonema a todo momento do banco. Entre em contato conosco que a gente vai te ajudar. Obrigado, Ana. É a solução financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. O telefone está na tela. É o 983247244. Samuel, o Juventude aguentou. Era o confronto, tá? Aqui está a tabela, tá? Era o confronto do time que está aqui... Contra o time que está aqui, ó. E aí, garante? Palmeiras líder isolado. Juventude lá embaixo atolado na última colocação. Acho que não tem mais volta, né? Pode colocar na tela, por favor. O Juventude aguentou o primeiro tempo inteiro. Aí, com 27 segundos do segundo tempo, o Rony fez 1x0. O Juventude ainda teve força, Samuel, para ir buscar o empate. Nesse lance aí, após o vacilo da defesa, o Guilherme Paredes empatou o jogo. Mas aí o Palmeiras foi para cima. E líder contra o Lanté, né? Já disse o que isso aí significa. E nesse gol de cabeça aí, ó. Foi meio do Zé Rafael, foi meio do Murilo. O Palmeiras acabou conseguindo a vitória. Dificilmente, né? O Palmeiras não vai ser o campeão brasileiro desse ano, tá? E o Juventude, Samuel, infelizmente... Vai trocar de lugar com o Grêmio. Vai trocar de lugar. É bem provável, né? É difícil, não. Difícil, não. Já está com os dois pezinhos lá na segunda divisão, ou não? É... Confirma para mim aí, Vini. 18 pontos, eu acho. Tem o Juventude, né? Meu Deus. 18 pontos. 18 pontos é nada, né? É muito pouco, Samuel. Que pena, gente. Olha, se ganhar todas daqui até o fim do ano, e ainda... Olha, é muito difícil. Ano passado escapou por muito, muito pouco, né? Saldo de gols. Saldo de gols. Menos 24. Menos 24. Isso é muito gol, tio. Menos 24. 24 negativo, Samuel. Só tomou. É, e aqui, e é importante sempre destacar, não é uma torcida, né, contra o Juventude. Muito pelo contrário, a gente sempre quer que os nossos times se deem bem. Aqui é uma realidade. Eu estou simplesmente informando, né, que o Juventude, infelizmente, vai disputar a Série B do campeonato. Segundo pior ataque. E a defesa é a pior ou não, Vini? A defesa é a pior do campeonato. 44 gols sofridos. Então não tem condições. Segundo pior ataque. Fez quantos, Vini? Já que está com a tabela aberta aí. Fez 20. Tomou 44, fez 20. Bah. Cuiabá, o pior ataque que enfrentou o Inter, fez 17. Ou seja, Samuel, o Juventude, infelizmente, vai voltar para a Série B. E talvez tenha que enfrentar uma nova realidade, começar a pensar de uma maneira diferente, justamente para fazer um ano melhor no ano que vem. O Juventude quase foi rebaixado no campeonato gaúcho. Ano passado? Ano passado também? Na Série A do ano passado e este ano no campeonato gaúcho. Já deram um sinal. Nada foi feito. Infelizmente, essa situação está se repetindo no campeonato brasileiro. Amanhã falamos mais. Valeu? Então tá. Grande abraço. Boa tarde a todos. E aí